Vamos ver o informativo da copa do mundo. Eu fiz minhas apostas, mas acho que só acertei na final que a Argentina ganhava. Embora o Brasil ame palpites, se depender deste, o seu palpite, a Copa do Mundo da FIFA teria um total de 31 jogos. Aí está passando, né? A quantidade minha de acerto, porque eu fiz todas as apostas, 8 milhões de palpites, olha a quanta gente palpitou. Ouviram nossa chamada. Isso aqui é no Nubank, tá, gente? Foram criados 728 mil grupos. Ó, criaram muitos grupos. Resenha não faltou. É claro que a galera caprichou no nome ConfiraSol. Os meus palpites. Média no... No média bolão, no bolão. Mas como foi você versus mascote no bolão? Eita, 22% de afinidades nos palpites. Concordaram e discordaram, né? Tá acabando. Eu acertei pouco, não entendo muito de futebol. Mas eu achava que a Argentina ia ganhar. Por seu desempenho no Nubank, seu perfil na hora do palpite é otimista. É bem interessante, o Nubank é muito criativo. O ranking geral. Os pontos. Total de palpites. Palpites jogos de média. Placares gravados. Placar mais palpitados. Pronto, é isso aí, gente. Daqui do Nubank. Sobre os palpites. Esse foi o meu bolão Nubank. Eu tenho parceria com o PagSeguro. Quem quiser alguma máquina do PagSeguro. É só acessar os links que eu deixo no canal. Vou executar essa compra e ser feliz. Moderninha Smart com câmera na frente. Câmera atrás. Flashlight. Sistema operacional Android 4G. Moderninha X também. PagFund também. Eu deixo o link do Mercado Pago. Ponte Smart com câmera na frente. Câmera atrás. Flashlight. Sistema operacional 4G. Obrigado a todo mundo que segue o canal. Obrigado a todo mundo que se inscreve no canal. Vamos em frente. Coisas vão acontecendo. Tchau, tchau para vocês. E esse foi o meu palpite no Nubolão. Eu não entendo de futebol, né? Não teria muito mais um interessante a participar. E o Nubank criou a ferramenta para a gente ver isso, né? Então foi isso aí. Tchau, tchau. Um grande abraço. Se inscreve no canal e veja os comerciais para ajudar o canal. Comenta aí também o que vocês fizeram no Nubolão de vocês. No Nubolão. Tchau.